Ae, tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, ae! Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Aale vem, vem, vem Aale, aale vem, vem Aale, aale vem, vem Aale, aale vem, vem Aale, aale vem É tarada essa garota querendo sarrar Então é tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum? É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum? É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum? Joga essa, joga essa, joga essa Vai, treme o bumbum Joga essa, joga essa, joga essa Vai, treme o bumbum Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, vem Vem, vem, vem Aale, aale vem Vem, vem, vem Aale, aale vem Vem, vem Aale, aale vem Vem, vem Aale, aale vem É tarada essa garota querendo sarrar É tipo metralhadora É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum Joga essa, joga essa, joga essa Vai, treme o bumbum Joga essa, joga essa, joga essa Vai, treme o bumbum Aê, tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, aê!